Olá, eu sou o José, você está no Endorfinesse, tudo bem com você? Onde nós estamos? Estamos aqui em Rio dos Cedros, eu e quem mais? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem no acampamento, vai ficar tudo muito bom e aprazível. E depois a gente vai sair para pedalar, Cachoeira, esses lugares legais que a gente tem por aqui. Beleza? Então as bikes estão aqui, todas montadas. Olha aí, empacotadas a minha da Alemão. Tudo empacotadinho, tudo. Nós vamos fazer um piquenique, não. Nós vamos fazer um acampamento de bicicleta, um bikepacking bem carregado. Porque como dizem, piquenique de alemão é uma mudança do brasileiro, né? De tanta coisa que nós carregamos aqui, turma. Eu também. Pois é, então você já vem acompanhando que a gente está preparando isso e vamos fazer agora, vamos embora. Tem muito que pedalar ainda hoje. Tchau, tchau, tchau. Queridos amigos, estamos aqui, querido amigo, estamos aqui, Palmeiras, Península Palmeiras, que é um lugar um pouquinho mais urbanizado, segundo a Dani. Tem cerca. Tem cerca, né Dani? Tem cerca. Paralélipípedo. Aqui, olha, Paris Roubaix, passa aqui. E a gente está aqui agora, Península Palmeiras, pedalamos 9 km só. Mas foi uma subida bem desgastante para nós todos. E agora a gente vai seguir Rio Bonito, vai dar uma volta louca lá. Vem com a gente. Vida que segue. Vida que segue. Olha os grooves, quatro grooves em ação. É a Zuc, é o estagiário. A gente tem a Groove Hype, é o coordenador, analista, sei lá. Aqui a gente tem uma Riff. Gerente. Gerente. E aqui a gente tem uma Slepe. Diretoria. Diretoria, mano. É isso aí. Diretoria da oficina mecânica. A gente pega os alicates, aperta os câmbios. Muito bem. Estão de parabéns. Sou um fã de vocês. Sou fã dessa galera que não está nem aí se pedala muito. Se não está bem treinado. Sou fã dessa galera que fala, então vamos. Apontar o pneu da bike rumo ao desconhecido e vamos. Antes fraquinho e sem tanto treino, mas em boa companhia do que fortão e mal acompanhado. Diga com quem você pedala e eu digo quanto peba você é! Olha o tamanho da jararaca. Olha isso, olha o rabinho, o rabinho, irritadíssimo, caraca, melhor nós voltar. Agora eu devo mostrar para vocês o riozinho que nós vamos tomar água, é daqui que virá o nosso suprimento líquido, vai falar que não toma dessa água, toma, perfeita para tomar um banho, olha a laje de pedra ali embaixo, perfeita para aquele banho, para aquelas picadas de mosquito, picadas de cobra, é aqui, aqui é o ponto. A cobra vem nadandinho lá, só a cabecinha de fora assim, e de repente abre aquele bocão e come você inteiro. Anaconda, anaconda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meus amigos, chegamos no lugar onde a gente resolveu ir. Meus amigos, chegamos no lugar onde a gente resolveu ir, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá vendo gente, o que a gente sempre diz? É, é suco de uva isso aqui. Tá aqui a nossa primeira refeição, infraestrutura, vocês viram o tamanho da jararaca? Ela estava vindo para cá também, daqui a pouco ela chega, porque a gente veio de bicicleta, a gente veio ligeira, ela veio a pé, um pé atrás do outro e você chega sempre. Né jararaca? Olha isso, acampamento Nutella, já viu para espantar os mosquitos? Vai guardando as dicas aí. Não pesa, agora que tem bicho para todo lado, aqui tem. Não é nóis. Não é nóis. Até daqui a pouco. Vamos aqui coletar água. Ah é gente? A gente lembra que eu falei para vocês que a gente ia coletar água dentro dessas bolsas aqui? 10 litros cada uma. Fechinha junto. É bom isso. Deixar água viva na... É, água viva no mar. Muito bem pessoal, então agora vocês estão vendo o banho endorfina, esse aqui no nosso... Vai pecar aqui. Essa água está muito, 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 muito gelada. Vocês me imaginam como essa água é gelada. É a água mais gelada que eu já entrei na minha vida. E olha que eu não entro em água gelada nem a pau. A Lemoa entra. A Lemoa foi lá no Cachoeirão dos Rodrigues e entrou no Cachoeirão dos Rodrigues. Pleno inverno. E sabe, olha a hora. É 1h52 da tarde. 1h52 da tarde e todo mundo tremendo. Tremendo, tremendo. Muito bem, estamos passeando aqui um pouquinho. Explorando a fazenda. E eu vou mostrar para vocês o visual do nosso acampamento. Olha que legal. Olha, sobe mais, sobe mais. A produção está mandando eu subir. Olha só o visual da nossa fazenda. Para lá tem uma cachoeira que a gente vai tentar ir amanhã. Lá na frente tem um buraco. Lá tem uma cachoeira. É uma trilha de umas 3 horas. Para chegar na parte de baixo dela. Na queda onde ela cai embaixo. E para você chegar por cima. Então tem uma outra estrada que sobe. E aí tem uma propriedade. Dessa propriedade a gente consegue chegar em uma trilha. Que a gente chega bem na bordinha daquela cachoeira grande lá em cima. A cachoeira que está lá naquele paredão lá. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem um paredão. Aqui, olha. Vamos ver aqui. Do lado do topo do coqueiro. Aqui você vai ver um risquinho branco. Dá para ser a palmeira aqui. Um risquinho branco lá. Aquela cachoeira é bem bonita. Um dia eu vou lá mostrar ela para vocês. Eu acho que não vai ser dessa vez. A gente está com a Dani e com o Edson. Eles não estão tão acostumados. É um pedal difícil para subir lá. E então talvez a gente vai optar por fazer alguma coisa um pouquinho mais suave dessa vez. Acho mais onde parou o acampamento. Então assim, se acontecer alguma coisa, que alguém encontrar esse equipamento. Vocês vão saber, sua amiga do Josa e da Bibi, do Endorfine-se. Procurem lá no canal, beleza? Valeu, tchau, tchau. A gente já tem uma lemoa ali esperando. E agora estamos com um limão aqui em cima, para o caipirinha. Vamos tentar achar uma cachoeira. A cachoeira parece que fica do outro lado desse morro aí. É isso aí, deixa que a bike vai. Às vezes tem que pedalar. Olha o que legal. Olha só, tem uns fornos de carvão ali. A galera vai passar aqui do meu lado, olha. Uhul! Uma corredora de montanha, corredora de trilha aí, ó. Correu muito já, não sei se trilha aí, a da montanhada, a do Brasil. Fazendo graça, falou que está passando a mão no trigo. Não está, não. E aí, Alemoa, achou alguma coisa lá? Achei. Uma foto se pondo. Eita, Alemoa! O sol se pondo. O sol batendo aqui atrás, nos fornos de carvão. O sol lá naquela mata da montanha. É interessante, porque por mais que a gente explique, por mais que a gente filme, por mais que a gente tente mostrar, a gente mostre, a gente nunca consegue passar para vocês a dimensão do que a gente está vendo. O que os nossos olhos veem, o que a gente sente, essa brisa fresca que está vindo agora, depois da gente estar suado. A gente não consegue passar isso para você só com as imagens, né? Esse misto da montanha, com esse descampado, com essas palmeiras. O verde, o tom do verde que a gente tem aqui, o perfume do mato, o azul do céu. A gente não consegue passar isso nessas imagens, mas a gente filma. Eu podia estar aqui só curtindo, mas eu estou filmando isso para de alguma forma tocar você e tentar mostrar para você como o aqui fora é mais legal, como vale a pena o esforço, como vale a pena sair de casa, pedalar. Vem pedalando! É muito bonito. Então, a gente filma tudo isso, apesar de não conseguir passar todas essas sensações para vocês. A gente quer continuar filmando para ver se a gente motiva vocês. A gente motiva você que está aí assistindo na telinha do computador a vir aqui assistir isso com os seus próprios olhos. Sentir esse cheiro, ouvir a cachoeira ali do outro lado. Tá bom? Então vem aqui para fora, fique aqui fora mais legal. Pessoal, nunca encarou uma trilha de bicicleta que está vindo na estradinha tanto que é afunhanhada aqui. Está vendo? Isso é o que a gente fala. Vamos? Vamos! 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 ! Vamos! Vamos! ! Vamos! 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 Vamos!